Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo não dá nem vontade de sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade a vida anda Saio mas eu não fico legal, minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer e no final lembrar você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou bagaço Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo não dá nem vontade de sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade a vida anda Saio mas eu não fico legal, minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer e no final lembrar você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou bagaço Todo mundo tem um amor que quando deitar e olhar pro teto Vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, um abo incompleto Uma história que parou pela metade, cê imagina o resto? É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora o nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o galgo A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Tem coisas que nem querendo a gente esquece Final do ano de 2017 Eu começando o odonto e você na vete A sua camisade diz na minha caminhonete Os meus amigos perguntam que fim cê levou Meu pai não desiste ainda quer ser vovô O tempo não foi tão legal com nós dois Podia ter sido mas não foi Agora o nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o galgo A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira vai ser amor Olá rapazes, aqui é a boiadeira Estão preparados para o P-P-P-P Se prepara As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Bota o piquela, chá pra caramba Bota o vermelho, busquei não cheirar As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Bota o piquela, chá pra caramba Bota o vermelho, busquei não cheirar Nós tá embaçada, na galopada Nem oito segundos o pinhão não aguenta com essa sentada Nós tá embaçada, na galopada Nem oito segundos o pinhão não aguenta com essa sentada Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Yeah, yeah, yeah Se prepara As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Bota o piquela, chá pra caramba Bota o vermelho, busquei não cheirar As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Bota o piquela, chá pra caramba Bota o vermelho, busquei não cheirar Paranapapá 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 Quero ver tecer, quero ver tecer Paranapapá 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 Melody Nós são embaçada Na galopada Sem ser que é maluco com a nossa jogada A gente não para Nós são embaçada Na galopada Sem ser que é maluco com a nossa jogada A gente não para E além de tudo isso? Meu beijo vai te viciar A minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra enlutir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra enlutir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra enlutir Cris, bitch Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra enlutir Se preparar Coloca o capacete que lá vem, pedrada E pra você não esquecer É mais um lado LP Elas gostam da minha voz no ouvido De sentir o meu cheiro do love bandido Elas gostam de sentar no perigo Se envolve sem medo Sem pensar no risco De se apaixonar no cowboy Vai com calma bebê Depois do pré tem o pai Sabe que nós faz bem gostosinho Eu chamei ela pra roça e ela me pediu assim Roça roça em mim, roça roça em mim Tira o chapéu e a bota e me bota gostosinho Roça roça em mim, roça roça em mim Hoje tu vira o olho galopando gostosinho Roça roça em mim, roça roça em mim Tira o chapéu e a bota que te bota gostosinho Me bota, me bota, me bota gostosinho Me bota, me bota galopando gostosinho Juntou, LP, a bandeira, é Felipe, bebê Chama na pressão Elas gostam da minha voz no ouvido De sentir o meu cheiro do love bandido Elas gostam de sentar o perigo Se envolve sem medo Sem pensar no risco De se apaixonar no cowboy Vai com calma bebê Depois do pré tem o pó Sabe que nós faz bem gostosinho Eu chamei ela pra roça e ela me pediu assim Roça roça em mim, roça roça em mim Tira o chapéu e a bota e me bota gostosinho Roça roça em mim, roça roça em mim Hoje tu vira o olho galopando gostosinho Roça roça em mim, roça roça em mim Tira o chapéu e a bota e te bota gostosinho Me bota, me bota, me bota gostosinho Me bota, me bota galopando gostosinho A boia dela chega, bebe Chama 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 Todo grupinho de amiga tem que ter A cachaceira que em todo rolê Não pode ver um grau que já quer pegar Já sabe que vai ter alguém pra carregar E tem a pegadora que administra beijo Beija um na frente do palco, outro na fila do banheiro O batom vinte e quatro horas na boca dela Dura dez minutos e meio E tem a dançarina que até nos mortam Quica no chão, quica no chão E tem a dançarina que planeja a vida Na primeira cantada Quis sentir saudade De uma ficada iludida não Olha só eu A emocionada Que planeja a vida Na primeira cantada Quis sentir saudade De uma ficada iludida não Palhaça Eu disse Tira o pé do chão É boiabena E tem a pegadora que administra beijo Seja um na frente do palco, outro na fila do banheiro O batom vinte e quatro horas na boca dela Dura dez minutos e meio E tem a dançarina que até nos mortam Quica no chão, quica no chão E tem a dançarina que planeja a vida Na primeira cantada Quis sentir saudade De uma ficada iludida não Aliás, a eu A emocionada Que planeja a vida Na primeira cantada Quis sentir saudade De uma ficada iludida não Palhaça Boia, boia, fora Palhaça, né, Nayara? Ué boiadeira Ué boiadeira Ué boiadeira Ué boiadeira Ana Castela Nayara, não é verdade Não é princesa, gente Bobonzinho Bobonzinho Vem ver! Porque tudo que eu quero é proibido ou faz gostoso Sua boca é o meu, deixa eu me lambuzar de novo Na cama cê tem talento, cê manja dos movimentos Tem de tudo, só não tem sentimento Na cama cê tem talento, cê manja dos movimentos Vamos lá! Esse corpão morena aí, derrete na boca igual Bobonzinho Pena que cê é pra frente, tem uma porrada de gente que cê pega além de mim Esse corpão morena aí derrete na boca igual um bombonzinho Pena que cê é pra frente, tem uma porrada de gente que cê pega além de mim As que prestam a gente nem se envolve, e as que não valem nada nós apaixões só Os que prestam a gente nem se envolve, e os que não valem nada nós apaixões só Ana Castelo! Na cama cê tem talento, cê manja dos movimentos Tem de tudo, só não tem sentimento Na cama cê tem talento, cê manja dos movimentos Esse corpão morena aí derrete na boca igual um bombonzinho Pena que cê é pra frente, tem uma porrada de gente que cê pega além de mim Esse corpão morena aí derrete na boca igual um bombonzinho Pena que cê é pra frente, tem uma porrada de gente que cê pega além de mim As que prestam a gente nem se envolve, e as que não valem nada nós apaixões só Os que prestam a gente nem se envolve, e as que não valem nada nós apaixões só Vem, 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 Goiânia, vem As que não valem nada nós apaixões só Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo não dá nem vontade de sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade a vida anda Saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer no final lembra você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou bagaço Eu tô na bagaceira, mas eu sou bagaço Eu tô na bagaceira, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer no final lembra você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado 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 Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou bagaço Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Palhaço Decepção em cima de decepção Ei, dá amor que dá coisa no coração Acreditei que era herói, mas é bandido Porque você fez isso comigo Mandei mensagem, só visualizou Nada de responder, fazer o quê? Correr atrás de quem não te quer é burrice E no dia que eu saí de casa minha mãe me disse Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não fica por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender demais Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não fica por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender de macho Minha mãe me criou pra ser dona de fazenda Dona de gado e principalmente Dona de mim mesma É boiadeira, bebê Palhaço Decepção em cima de decepção Ei, dá amor que dá coisa no coração Acreditei que era herói, mas é bandido Por que você fez isso comigo? Mandei mensagem, só visualizou Nada de responder, fazer o quê? Correr atrás de quem não te quer é burrice E no dia que eu saí de casa minha mãe me disse Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não fica por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender de macho Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não fica por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender de macho E nunca nessa vida depender de macho Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não fica por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender de macho E nunca nessa vida depender de macho Alô, Michele Castela, cê fez o trabalho direitinho, hein? Chegamos, o diferente é fácil conhecer A gente de chapéu e bota Traiada a todo instante De camisa de brilhante atualizando a moda Eu vivo a vida do garo de raio Do que o de carvalho no tipão da roça Las Patti acham bonito Mas vou falar o estilo que a gente gosta As meninas da pecuária É top, é top Quando o belante toca A mulherada no galope Quando o belante toca As meninas da pecuária É top, é top Quando o belante toca A mulherada no galope Quando o belante toca A mulherada no galope Galopa, galopa, galopa não para Cê gosta do galope Das meninas da pecuária Galopa, galopa, galopa e não para Estou gravando no galope Das meninas da pecuária Chegamos os diferentes É fácil conhecer a gente de chapéu e bota Traiada a todo instante De camisa de brilhante atualizando a moda Leu e Rafael Eu vivo a lida do gado de raio Que o de carvalho no tipão da roça As Patti acham bonita Mas vou falar o estilo que a gente gosta As meninas da pecuária Pecuária é top, é top Quando o belante toca É mulherada no galope Quando o belante toca É mulherada no galope As meninas da pecuária É top, é top Quando o belante toca É mulherada no galope Quando o belante toca As meninas da pecuária É top, é top Quando o belante toca É mulherada no galope Quando o belante toca É mulherada no galope Galopa, galopa, galopa e não para Chegou só do galope Das meninas da pecuária Então galopa, galopa, galopa e não para Estou gravando no galope Das meninas da pecuária As meninas da pecuária É top, é top Quando o belante toca É mulherada no galope Quando o belante toca É mulherada no galope Galopa, galopa, galopa e não para Chegou só do galope Das meninas da pecuária Galopa, galopa, galopa e não para Estou gravando no galope Das meninas da pecuária É a boiadeira, bebê! E os meninos da pecuária Depois que me conheceu Já quis se mudar aqui pro interior Deixo o carro na garagem Pra andar de manga, larga marchador O cabelo, o chanel, deu lugar do chapéu É cheia de terra, a unha de gel O de cabana agora foi trocado Por um perfume com cheiro de mar Ela quer as ceias, não me toque Agora tá tocando o gado A maquiagem dela agora é poeira A patricinha virou boiadeira Largou o vinho pra tomar cerveja A patricinha virou boiadeira A patricinha virou boiadeira Pagou o vinho pra tomar cerveja A patricinha virou boiadeira O cabelo, o chanel, deu lugar do chapéu É cheia de terra, a unha de gel O de cabana agora foi trocado Por um perfume com cheiro de mar Ela quer as ceias, não me toque Ela quer as ceias, não me toque Agora tá tocando o gado A maquiagem dela agora é poeira A patricinha virou boiadeira A patricinha virou boiadeira Pagou o vinho pra tomar cerveja A patricinha virou boiadeira A patricinha virou boiadeira A patricinha virou boiadeira Pagou o vinho pra tomar cerveja A patricinha virou boiadeira Não é porque eu sou da roça Que eu não rodo no asfalto Eu posso até andar de carro Mas prefiro meu cavalo Não é porque eu gosto de botar Que eu não posso andar de salto Eu gosto do cantar do galo Mas prefiro o som no talo O dia em dia essa batida tá espetacular Seguro meu chapéu que esse eu vou dançar Aumenta o som, acende a luz de leão E mulher bruta pode rebolar Isso é bagaceira Aumenta o som, acende a luz de leão Essa cidade tem que respeitar Essa cidade tem que respeitar As goiadeiras Aumenta o som, acende a luz de leão E mulher bruta pode rebolar Voar e ser bagaceira Aumenta o som, acende a luz de leão Essa cidade tem que respeitar As goiadeiras Não é porque eu sou da roça Que eu não rodo no asfalto Eu posso até andar de carro Mas prefiro meu cavalo Não é porque eu gosto de botar E eu não posso andar de salto Eu gosto do cantar do galo Mas prefiro o som no talo O dia em dia essa batida tá espetacular Segura meu chapéu que hoje eu vou dançar Aumenta o som, acende a luz de leão Que mulher bruta pode rebolar Isso é bagaceira Aumenta o som, acende a luz de leão Essa cidade tem que respeitar As goiadeiras Aumenta o som, acende a luz de leão Que mulher bruta pode rebolar Que mulher bruta pode rebolar E ser bagaceira Aumenta o som, acende a luz de leão Essa cidade tem que respeitar As goiadeiras Que mulher bruta pode rebolar Que mulher bruta pode rebolar E ser bagaceira Aumenta o som, acende a luz de leão Essa cidade tem que respeitar Nas goiadeiras Nas goiadeiras Nas goiadeiras Tá mordendo a boca Me provocando A noite toda Tá na frente do paredão Tá descendo até o chão Me deixando com vontade de beijar O que será que passa na cabeça dela? Asse esse trenzão De bota e chapelão Brotasse no meu colchão Ia da bom Ia da bom Asse esse trenzão De bota e chapelão Brotasse no meu colchão Ia da bom Ia da bom Tem duas coisas Que não saem da minha cabeça O meu chapéu E o beijo da boiadeira O que ela faz com a gente Não é brincadeira não Se ela laça a boi Imagina coração Amor tendo a boca Me provocando A noite toda Tá na frente do paredão Tá descendo até o chão Me deixando com vontade de beijar O que será que passa na cabeça dela? Asse esse trenzão De bota e chapelão Brotasse no meu colchão Ia da bom Ia da bom Asse esse trenzão De bota e chapelão Brotasse no meu colchão Ia da bom Ia da bom Ia da bom Tem duas coisas Tem duas coisas que não saem da minha cabeça O meu chapéu e o beijo da boiadeira O que ela faz com a gente Não é brincadeira não Se ela laça a boi Imagina coração E a boiadeira Estudiu Adiós Eu tô chegando Do jeitão que eles gostam Eu tô levando Eu tô levando minha cela galopa Upa, 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 Cavali Sentando no macetim Upa, 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 Cavalim Upa, Upa, Cavalim Galopando gostosinho Upa, Upa, Cavalim Upa, Upa, Cavalim Upa, Upa, Cavalim Sentando no macetinho Me apaixonei na boiadeira Ela se amarrou na laçada dos cowboy com a faixa preta Che, 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 che Madeira Che, 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 che Ela calou pra noite inteira Che, 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 che Desboiadeira Che, 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 che Madeira Do Sampaio Vai! Eu tô chegando do jeitão que eles gostam Eu tô levando minha cela a galopar Quando nós brotar na pista eles choram No carro, no quarto, cê pira na roça Chapéu e carinha de bebê O fit que te faz enlouquecer Chapéu e carinha de bebê Cê gosta do jeito que eu sei fazer Vai! Upa, upa, cavalinho Upa, upa, cavalinho Upa, upa, cavalinho Galopando gostosinho Upa, upa, cavalinho Upa, upa, cavalinho Upa, upa, cavalinho Galopando gostosinho Upa, upa, cavalinho Upa, upa, cavalinho Upa, upa, cavalinho Sentando no macetinho Pedro Sampaio Eu sou tipo o peão Desde pequena na lida, vivendo no mato Aqui tem boi, tem plantação Às vezes eu vou de trator, às vezes de cavalo Aí me aparece um playboy de carro, rebaixado, estilo vida louca Querendo passar mel na minha boca Aqui nós lendo a nossa bebê, o sistema eu vou falar pra você Nós gostar de som, tripidão, de cerveja, churrasco Aqui nós é da nossa bebê, o sistema eu vou falar pra você Aí chega no meu coração, pega estrada de barro Aqui nós é da nossa bebê, o sistema eu vou falar pra você Nós gostar de som, tripidão, de cerveja, churrasco Aqui nós é da nossa bebê, o sistema eu vou falar pra você Aí chega no meu coração, pega estrada de barro E ele é cercado de arame farfado É mais uma da goiadeira É mais uma da goiadeira Aqui tem boi, tem plantação Às vezes eu vou de trator, às vezes de cavalo Aí me aparece um playboy de carro, rebaixado, estilo vida louca Querendo passar mel na minha boca Aqui nós lendo a nossa bebê, o sistema eu vou falar pra você Nós gostar de som, tripidão, de cerveja, churrasco Aqui nós lendo a nossa bebê, o sistema eu vou falar pra você Pra chegar no meu coração, pega estrada de barro Aqui nós lendo a nossa bebê, o sistema eu vou falar pra você Nós gostar de som, tripidão, de cerveja, churrasco Aqui nós lendo a nossa bebê, o sistema eu vou falar pra você Pra chegar no meu coração, pega estrada de barro E ele é cercado de arame farfado Pra chegar no meu coração, pega estrada de barro E ele é cercado de arame farfado Nós é na roça, bebê! Uhul! Eu vou estar bem longe quando você receber essa carta Eu vou preferir sentir saudade que viver essa farsa Coisa que eu não sou Não é final, amanhã ou depois Uma noite é normal, dá saudade nos dois Pois é pena que agora, agora minha saudade é outra Tô voltando pro joteio Pra vida do interior Na cidade o comeceiro, aquela é a da roça E não se acostumou Tô voltando pro joteio Pra vida do interior Pra vida do interior Na cidade o comeceiro, aquela é a da roça E não se acostumou Não é final, amanhã ou depois Uma noite é normal, dá saudade nos dois Pois é pena que agora, agora minha saudade é outra Tô voltando pro joteio Tô voltando pro joteio Pra vida do interior Na cidade o comeceiro, aquela é a da roça E não se acostumou Tô voltando pro joteio Tô voltando pro joteio Pra vida do interior Na cidade o comeceiro, aquela é a da roça E não se acostumou Tô voltando pro joteio Tô voltando pro joteio Tô voltando pro joteio A história que você nem disfarça Tem maldade na sua cara Tô voltando pro joteio 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 Não é porque eu gosto de botar Que eu não posso andar de salto Eu gosto do cantar do galo Mas prefiro o som no talo DJ essa batida tá espetacular Segura o meu chapéu que esse eu vou dançar Aumenta o som, acende a luz Leão E mulher bruna pode rebolar E ser bagaceira Aumenta o som, acende a luz neon Essa cidade tem que respeitar as goiadeiras Aumenta o som, acende a luz neon E mulher bruta pode rebolar e ser vagaceira Aumenta o som, acende a luz neon Essa cidade tem que respeitar as goiadeiras Não é porque eu sou da roça que eu não rodo no asfalto Eu posso até andar de carro, mas prefiro meu cavalo Não é porque eu gosto de bota que eu não posso andar de salto Eu gosto do cantar do galo, mas prefiro o som no calor DJ, essa batida tá espetacular, segura o meu chapéu que hoje eu vou dançar Aumenta o som, acende a luz neon E mulher bruta pode rebolar e ser vagaceira Aumenta o som, acende a luz neon Aumenta o som, acende a luz neon E mulher bruta pode rebolar e ser vagaceira Aumenta o som, acende a luz neon Essa cidade tem que respeitar as goiadeiras E mulher bruta pode rebolar e ser vagaceira Aumenta o som, acende a luz neon Essa cidade tem que respeitar as goiadeiras Aumenta o som, acende a luz neon O que é isso?